A chuva de hoje voltou a causar prejuízos na capital. O corpo de bombeiros recebeu 15 chamados, todos de quedas de árvore. A chuva durou quase 4 horas. Dessa vez, a maioria das ocorrências foi queda de árvores. A gente foi acionado aqui até o bairro de Santa Luzia e aqui constatamos a queda de uma árvore sobre o telhado do morador aqui da Santa Luzia. No São Lázaro, essas duas casas foram atingidas. Ninguém ficou ferido. Rachou a parede e rachou também o chão. Estou até nervosa por causa do susto. A gente tem criança pequena em casa, né? Os moradores dizem que já haviam solicitado a podagem das árvores há uma semana. Porque sempre acontece dessa árvore ficar muito grande em cima dos telhados. E aí eu peço, todo mundo pede para ele cortar, mas ele diz, não, deixa a árvore para ela. Ainda na zona centro-sul, no Aleixo, esta UBS também foi atingida por uma árvore. Os atendimentos precisaram ser suspensos depois do acidente. A gente saiu, que abrimos a porta, a gente não conseguia nem sair, porque a árvore já estava em cima da casa. Tivemos que sair por baixo da árvore. Alagamentos também foram registrados. Este vídeo mostra uma das ruas alagadas no Distrito Industrial. No Armando Mendes, zona norte de Manaus, um muro desabou. Esta casa e esta oficina também alagaram. E é daqui que é o nosso ganha-pão. E quando chove, quando alaga tudo, a gente fica parado sem fazer nada, entendeu? De acordo com o Instituto de Meteorologia, o volume de chuvas continua acima da média. Até as duas da tarde foram 40 milímetros. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca sobre a greve dos rodoviários. Bruno, foram cerca de 12 horas de paralisação. Como é que vai ser amanhã? Essa greve está, de fato, encerrada? Pois é, Mariana, nós voltamos a falar ao vivo aqui do Centro de Manaus. Já sim, os sindicatos dos rodoviários acatou a ordem da justiça. Os ônibus já começam a circular normalmente. Como foi agora há pouco decidida a paralisação dessa greve, poucos ônibus começam a circular. Mais cedo, o Sinetran informou que apenas alguns ônibus da empresa Saí, da empresa do Expresso Coroado, tinham sido liberados. Mas agora já está tudo normalizado. A movimentação aqui no centro ainda é pouca. Aliás, já aumenta, na verdade. A população pode ficar despreocupada porque vai ter ônibus sim amanhã e as pessoas vão poder cumprir todos os compromissos. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, está reunido neste momento na Prefeitura de Manaus com empresários do transporte coletivo e deve se pronunciar ainda hoje sobre o assunto. Não é isso mesmo, Mariana? Eu volto com você. É isso mesmo, Bruno Fonseca. Muito obrigada pela sua participação ao vivo e a gente espera que tenha ônibus amanhã para a população. Como o Bruno falou, o prefeito Arthur Neto está reunido neste momento na sede da Prefeitura, na Compensa, com empresários do sistema de transporte coletivo. Eles discutem como evitar novas paralisações e definem se as reivindicações feitas pela categoria vão ser atendidas ou não. O pagamento dos dissídios coletivos, por exemplo, tem data base até o dia 1º de maio e está em análise no Tribunal Superior do Trabalho. Nenhum representante do Sindicato dos Rodoviários participa dessa reunião. A gente fica por aqui com imagens do centro da capital agradecendo a sua audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 18h15. Até lá! Os ônibus continuam aí circulando no centro da capital, no terminal da matriz. As pessoas já começam, aos poucos, a voltar para casa. Tomara que amanhã seja bem melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho